O caso dos bebês que teriam sido trocados lá em 2014, em Planaltina. E olha que trinta. Após investigações e exames de DNA, a polícia civil confirmou que de fato houve a troca. A história veio à tona depois aí que o ex-companheiro de Jeruz, mãe de uma das crianças, desconfió que não seria pai biológico da criança e fez o DNA. Ele falou, não, opa, peraí, essa criança não parece comigo. Essa criança não parece comigo, eu acho que você me traiu. Eu acho que você me traiu, eu quero um DNA da criança. Rapaz, quando fez o DNA não era do cara mesmo. Com resultado negativo, Jeruz também procurou a polícia, fez o exame, que também deu negativo. Ela falou, eu não traí o cara, eu não traí, como assim, como é que não é ele? Como é que não é ele? Não, eu preciso fazer um DNA também. Fez e deu negativo pra ela também. A filha não era nem de Jeruz, nem do ex-companheiro dela. O caso começou a ser investigado lá pela 16ª delegacia, que é uma das delegacias lá de Planaltina. Logo, a outra família, depois de reportagens, inclusive aqui na nossa Recorte TV Brasil, a outra família foi encontrada, mais exames de DNA foram feitos. Até que os resultados foram divulgados. As crianças realmente foram trocadas no hospital de Planaltina lá em 2014. Lá em 2014. Vale ressaltar aqui, as crianças nasceram aí com intervalos de 5 minutos. Nossa produtora, a Josiane Ricard, conversou com o delegado Diogo Cavalcante, chefe lá da 16ª DP. E nós vamos ver agora. As duas famílias não se conheciam, né? Acabaram de se conhecer aqui nessa reunião. Aparentavam, né? Um misto de sentimentos, de ansiedade, expectativa grande. Mas, ao final, a gente percebeu notoriamente o alívio, né? A gente sabia que essas famílias estão mais próximas e que também uma família cuidava bem da outra. As crianças eram bem cuidadas. A razão da gravidade, da sensibilidade, a Polícia Civil vai apoiar, através da rede, do governamental, para que sejam feitos encaminhamentos. O mais importante é preservar essa família, essas crianças. Cara, parabéns aí a Josi, nossa produtora, Josiane Ricardo, que trouxe aí essa história para a gente. Parabéns ao delegado e todos os seus comandados. Mas que agonia, que agonia. Vai ter troca? As crianças vão conviver mais juntos? Não vai ter troca? Vai ter troca e não vão se ver mais? Eu tenho uma filha de três anos, um filho nessa idade aí. O filho tem sete anos. O Luizinho, como é que eu ia dar o Luizinho para outra pessoa? Não, não é meu filho. Criei sete anos. Não, não é meu filho. Eu quero outro. Só porque o outro é meu sangue. Vocês já pararam para pensar nisso? Ó, eu chego e me arrepio com essa treta, macho. O cara vai chegar lá, um casal lá em casa. Majuzinha não é tua filha, não. Vamos trocar? Mas, rapaz, que conversa. Que conversa. Infelizmente isso acontece, né? No primeiro caso, tem o Pedrinho famoso de Brasília. Famoso de Brasília, que Deus tenha família aí, as duas. Obrigado.